E aí pessoal, a gente está aqui numa obra corporativa no Brooklyn, conjunto de 220 metros quadrados. A gente deve começar essa reforma semana que vem, fazer a parte de gerenciamento. Vai fazer com o volume construções, como vocês podem ver aqui o conjunto zerado, piso elevado, que facilita a parte da execução. O forro já está pronto, o forro modular com iluminação, a parte de incêndio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Um apartamento com uma planta legal, uma vista bacana também. E aí o Adré está ali conversando com os clientes, os clientes estão passando as ideias, o que eles querem fazer aqui. Eles já fizeram uma reunião de briefing, mas pediram uma reunião aqui no apartamento também, para poder falar aqui no local mesmo as modificações que querem fazer. E aí aqui passando pelo corredor tem o banheiro, que alimentaria esses dois quartos. E aqui a suíte do casal. E aí tem a sala, né? E aí tem a sala. E aí tem a sala, né? E aí tem a sala aqui com a cozinha, né? Então você vê a parte da cozinha. E aqui dentro da cozinha é uma cozinha grande. E aí tem a sala aqui com a cozinha grande. E aqui é a área de serviço. Um banheiro de empregado. Um banheiro de empregado.